Seira, seira, com água e sabão Assim se lavava no rio Navão Lavavam-te as mágoas e também se arruia E à roda antiga a vida corria E os meninos, hoje em dia, seão Voltam à rua, lembram da tradição Trouxa a cabeça, cantigas no ar A nossa marcha, vem por animar Seira, 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 com água e sabão Assim se lavava no rio Navão Lavavam-te as mágoas e também se arruia E à roda antiga a vida corria Lavam-te as mágoas e também se arruia Lavam-te as mágoas e também se arruia Com o seu grau no ar Cada passo, cada passo é uma conquista Que vamos celebrar Lavam-te as mágoas e também se arruia Com breve a homenagem Em todos os assuntos que um dia Foram sinónimo de coragem A vida nasceu de uma flor A vida nasceu no coração Nasceu o próprio linda flor Que nasceu o povo de ancião Lavam-te as páginas, foi ao peito Crá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Com o seu grau no ar Que nasceu o povo de antiga a vida Com o seu grau no ar Com o seu grau no ar Vem a marxinha, que nasceu Vem a marxinha, que nasceu e a marxinha Vem a marxinha, que nasceu e a marxinha Com o seu grau no ar 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 Com o seu grau no ar